Salam Aleiko galera! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como criar um cartão de visita no Illustrator Então vamos lá Eu já separei um login aqui, a gente vai fazer um cartão de visita pra uma barbearia Esse aqui é um login que eu fiz pra uma barbearia aqui de Osório, no Rio Grande do Sul E vamos dar ele nele então Então vou dar um CTRL C pra mim já ter o arquivo copiado E vou abrir um arquivo novo aqui CTRL N Um cartão de visita, ele geralmente, o que vai ver nisso localizado, ele é 90 Por 50 Se ele for em centímetros, ele vai ficar 9 por 5 Mas a gente vai trabalhar em milímetros E aqui, bleed, quem tem traduzido deve ser sangria A gente vai botar 3 milímetros Como eu já disse no vídeo anterior, a gente pode deixar RGB e só no final transformar pra CMYK Pra não ter problema E aqui eu já posso botar o nome, cartão, barber E vou dar ele ok Eu dei ok, vai aparecer essa prancheta com esse risco vermelho na volta O que vocês tem que entender? Esse limite até o branco aqui é o tamanho do cartão de visita de vocês Esse limite vermelho é onde tem que vir todo o fundo de vocês, tem que vir até aqui Por quê? Porque o corte do cartão, ele vai vir bem aqui Quando o cara passar a lâmina na máquina, ele vai cortar aqui Então corre o risco da imagem que tu tem Ela ficar meio que cortada Ela pode ficar ou assim Ou ela pode ficar pra dentro Então é sempre bom tu ter tudo esticado até o máximo Eu vou mostrar pra vocês, pra vocês entenderem Então como é que é o cartão de visita geralmente? O cartão de visita geralmente Deixa eu já diminuir o logo Ainda tô com a tosse Essa desgraça O cartão de visita geralmente Ele tem apenas o logo na frente No caso, essa barbearia que eu criei o logo Eu optei por fazer tudo preto e branco É uma barbearia que as cores que eu escolhi foram essas Preto e branco Então aqui Eu posso vir aqui Alinhar o Deixa eu deletar essa régua Eu posso vir aqui E alinhar O meu logo centralizado Aqui no meio Alinhado no eixo do Da vertical e da horizontal Aqui a frente do nosso cartão de visita Geralmente é assim que Fica um logo Ah, o que que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui, ó Botar aqui, ó Barber Barber Aí vamos ver Uma imagem 3 de barbearia Ah, lembrando Ferramentas E Grande Sempre procurar por imagens em inglês E tamanho grande Ah, essa daqui tá bacaninha Porque eu não quero uma que mostre só um tipo de trampo Então Aqui Copiar E vou vir aqui pra dentro do Illustrator Vou diminuir Opa Vou diminuir Não é bom o cara utilizar Tipo uma galeria Ah, se eu fosse botar fotinhos aqui Aqui Cartão de visita com foto pequenininha Não vale muito a pena Ela vale mais a pena Se tu vai usar no fundo Alguma coisa Porque a visualização fica afetada, né Então Fiz aqui Agora Eu teria que botar lá pro fundo, né Então eu vou botar ela lá pro fundo Ah, mas ela tá dando de conflito aqui O que a gente vai fazer A gente vai vir aqui E vai vir aqui no painel aqui, ó Transparência Caso ele não esteja aparecendo Tu vem aqui Window Transparência Ou Transparência, né E vou clicar na imagem Vou clicar aqui E aqui vai aparecer os mesmos filtros Que tem no Photoshop O Blend Mode E vou vir aqui E vou botar Luminosity E vou diminuir, ó 50 40 Acho que até uns 30% Fica bacana Que o cara consegue ver a imagem do fundo E ver o logo Agora o que eu posso fazer Eu posso ou deixar assim Estou a imagem saindo pra fora Ou eu posso vir aqui, ó Criar novamente um O formato do cartão Selecionar as duas Dar um clique direita Make Clipping Mask Fiz a máscara Ele tá por cima do nosso branco aqui A gente vem aqui na Ou nas layers E arrasta aqui pra baixo, ó Do Que aqui tá o nosso logo, ó A gente pode arrastar ele pra baixo do logo Aqui nas layers Ou A gente vê Porque a layer mostra aqui pra ti, ó Sempre que Essa bolinha tiver selecionada E tiver a cor É o que tá selecionando, ó Então a gente pode vir aqui, ó No caso eu selecionei o que tá em cima E vou arrastar pra baixo do logo Ou eu venho nos atalhos do 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 teclado Pra poder fazer essa mão Mas Uma hora eu vou gravar aqui Como é que é o tecladinho Pra vocês Pra vocês entenderem Mas procurem no No Google Que vocês vão conseguir ver direitinho Onde é o atalho É porque Varia do Mac pro Windows E é É colchete É shift É meio complicadinho Então, enfim Vem aqui Abre as camadas aqui Arrasta pra baixo E fechou Essa aqui É a nossa frente, ó Fechou Ficaria da hora já Agora a gente vai vir aqui E Pá Lembrando Que eu tô fazendo um estilo Que geralmente fazem Onde vai só o logo na frente As informações atrás Aqui a gente pode Deletar agora E Aqui no verso Geralmente Geralmente Eu crio um cartão Preto na frente E branco atrás Ou outra cor Eu não crio Sempre com a mesma cor Até pra dar uma diferenciada Então Aqui o meu verso Eu só vou escolher a cor branca Vou escolher a cor branca Firmeza? Vamos lá É muito importante Ter informação De quem trabalha com isso, né Se vai ser um cartão De visita geral Que vai ser pra todo mundo Ou se vai ser um cartão De visita Específico Pro barbeiro Fulano Pro Sei lá Entendeu? Então vamos lá Esse aqui vai ser um cartão Específico Vai ser o Vou botar o cartão Do meu Barber Aqui de De alvorada Denis James Vou botar aqui, ó James Barber É o nome do Barbeiro Eu vou pegar uma fonte Que eu acho que tem a ver Vamos procurar aqui Deixa eu ver Dá pra gente pegar uma Superstar Esse programinha de gravar Tá me tirando Dá pro cara pegar aqui, ó James Barber Tá ligado? Aí a gente não precisa botar Porque ele é barbeiro já Obviamente, né A gente vai vir aqui Vamos botar 5 1 Sempre botem o prefixo Vamos botar agora Aqui a gente muda A fonte, né? Tem que ser uma fonte legível Uma fonte diferente Do Do nome Então é o James Barber Aqui vai ser o ats dele Então vamos botar aqui, ó Musil Dá pra diminuir mais ainda Ó Tem o James Aqui o 9 Aí eu não vou botar o número aqui, né? Mas daí Essa é a quantidade de números Importante A informação Da pessoa Tá sempre perto do nome dela Pra mostrar que é dele E daí Embaixo aqui A gente põe o endereço, né? Avenida Sei lá Dom Casmurro Sei lá 971 Aí bota aqui Pode botar o CEP CEP também Olha o cara Vou botar o CEP aqui Aí bota Sei lá Osório Que é lá Cidade, né? RS Lembrando Que o design Ele é muito bom Ter tudo alinhado, né? Então Pode ver que aqui Eu mantive um alinhamento À esquerda Porque provavelmente É que eu vou querer Colocar alguma imagem Ou até esse logo Estouradão ali Então Feito isso Agora a gente vai botar também O site, né? Muito importante Se a empresa tem um site, né? Então www. Sei lá Borussia Barber.com .br Borussia Barber Shop, né tio? Ó Borussia Barber Shop .com.br .com.br Essas informações Elas podem ficar Meio próximas Porque Elas são informações Gerais, né? Então posso até agrupar Trago um pouco Pra cima E dou um alinhamento E dou um alinhamento aqui No centro da página Ó Aqui já tem as informações Da nossa barbearia Agora O que dá pra gente fazer É pegar esse logo aqui Ó Vou Copiar só ele Vou colocar Um cinzinho aqui E posso dar uma estourada nele aqui Ah Ah Ele vai ficar por cima das informações Ele pode Não tem problema nenhum Ó A gente vem aqui Não tem problema nenhum Ficar aqui Atrás Porque Ele já tá com essa Com essa corzinha fraca Justamente pra isso E Eu tô criando justamente Esse estilo De um De um jeito clean A gente tá criando Um cartãozinho clean Então não tem nenhum problema Ele ficar assim Até Ele parece que tem Pouca informação Mas é isso Um cartão Ele tem que ser bem direto Mostrar pra pessoa O que faz Então A gente usou aqui Um preto Loguinho na frente Do nome do barbeiro Da pessoa, né? A gente põe aqui Se ele Se não fosse uma barbearia Fosse lá Uma empresa de Sei lá Um escritório E ele tivesse uma função A gente colocaria A função aqui Onde tá o Whats E botaria o O telefone embaixo Então ficaria o Whats Em cima E o telefone embaixo A gente pode encaixar O logo do Whats Também A gente vem aqui, ó Bota no Google Whats logo Aí o cara vem aqui, ó Pega o loguinho Cliquei Copiei Joguei pra dentro aqui Diminuo um pouquinho Aí vem aqui, ó Image Trace Que é pra rasterizar rápido Revetorizar rápido Apago O branco Deixo só a cor preta aqui Aí diminuo Coloco do lado do Do nome do James Do telefone Eu posso botar desse lado Pra não quebrar o O layout Tipo se eu botar aqui Vai ficar só essa coisa Soltada pro lado Então a gente põe aqui, ó Do outro lado Ó Aí o cara até pode deixar Dar uma abaixadinha Só nesse aqui E ficou assim O nosso cartão Mesma coisa que a gente fez Anteriormente Pra tapar o A foto A gente pode fazer com esse logo Então a gente cria A forma aqui de novo, ó Cria a forma de novo Seleciono Os dois E pá Aí agora jogo Pra baixo Pra ficar embaixo do texto E fechou, ó Aqui no site A gente pode até Dar uma engordadinha Aqui no No principal Ó 700 E é isso aí, gurizada Agora eu vou ensinar pra vocês Como a gente vai botar No mocap Pra mostrar pro cliente A gente nunca manda Esses arquivos Pra mostrar pro cliente Então a gente vai vir aqui, ó Vamos dar um file Export Que a gente vai exportar Em jpeg Aqui, ó Jpeg E a gente vai botar Use artboards Que ele vai pegar Só as artboards Pra fazer A arte Então eu vou botar Cartão barber E eu vou salvar Aí ele vai exportar As artboards Pra gente Vamos ver Acho que exportou já Exportou aqui, ó O verso E a frente E aqui No photoshop Eu vou abrir Um mockup Que eu tenho De cartão de visita Que eu vou disponibilizar Pra vocês também Pra mostrar pro cliente Esse aqui é um mockup Onde o que que eu vou mostrar Pra vocês Esse Ele é todo modificável A gente Muda aqui Que é a cor do fundo Então a gente consegue Modificar a cor do fundo Aqui Eu vou deixar ele preto, né Porque Não, vamos deixar um Sei lá Um douradinho Vamos ver Um douradinho Bem de leves Aqui um douradinho E Aqui, ó Já tá dizendo Front É a frente do cartão Reverse É o verso Então a gente vai clicar Aqui, dá dois cliques Nesse Nesse objeto Vai aparecer a frente do cartão Aí eu vou vir aqui E vou pegar A frente do cartão Aí eu vou arrastar Pra dentro do arquivo Vou arrastar aqui Pra dentro do arquivo E vou botar no tamanho Aqui não tem problema Eu vou passar um pouquinho E vou fechar Fechei Ele já trocou Agora eu vou vir aqui No verso Vou lá pegar o verso Vou arrastar Pra dentro do cartão Aqui Ó E Vou fechar também E ele já trocou Então ele trocou As imagens do cartão Aí o que que tu faz Tu vem aqui Dá o ctrl Ctrl shift s Vem aqui, ó Mocup Ou bota aqui, ó Cartão Cliente Muda pra jpeg Salva aqui E é esse arquivo Que tu vai mandar Pro teu cliente Tu nunca vai mandar Só esses dois arquivos Manda esses dois arquivos Aqui Que o cliente Já vai entender Como é que vai ficar O cartão de visita Pra ele Vamos ver se vai abrir, né Tá meio ano pra abrir Vamos abrir na internet Aqui Ó Esse aqui é o arquivo Que tu vai mandar Pro teu cliente Pra ele entender Como é que vai ficar A frente do cartão de visita O verso Tem vários mockups De cartão de visita Mas esse aqui é um dos mais Utilizados E mais bacanas que tem Então é isso, gurizada Obrigado por acompanharem O vídeo até o final Aí Se inscrevam no canal Deem aquele joinha Marotinho Tamo junto Salamaleico